Projeto Audiobook Ou Livro Falar A Sua Voz Amiga A Voz do Cidadão No Youtube Brasil E Facebook Brasil Leitura da Lei Número 13.146 D6 de Julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão Abre parênteses Estatuto da Pessoa com Deficiência Fecha parênteses Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Leitura da Lei Número 13.146 De 6 de Julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão Estatuto da Pessoa com Deficiência Abre parênteses Estatuto da Pessoa com Deficiência Fecha parênteses A Presidenta da República Faço saber que O Congresso Nacional Decreta e eu sanciono A seguinte lei Dois pontos Livro 1 Parte geral Título 3 Da Acessibilidade Capítulo 1 Disposições Gerais Artigos 53 A Acessibilidade É direito Que garante A pessoa com deficiência Ou com mobilidade reduzida Viver de forma independente E exercer seus direitos De cidadania E de participação social Artigo 54 São sujeitas ao cumprimento Das disposições desta lei E de outras normas relativas A acessibilidade Sempre que houver interação Com a matéria nela regulada Dois pontos Inciso 1 A aprovação de projeto arquitetônico E urbanístico Ou de comunicação E informação A fabricação De veículos De transporte coletivo A prestação Do respectivo serviço E a execução De qualquer tipo De obra Quando tenham Destinação Pública Ou coletiva Inciso 2 A outorga Ou a renovação De concessão Permissão Autorização Ou habilitação De qualquer natureza Inciso 3 A aprovação De financiamento De projeto Com utilização De recursos públicos Por meio Por meio De renúncia Ou de Incentivo fiscal Contrato Convênio Ou instrumento Congênere E Inciso 4 A concessão De aval Da união Para obtenção De empréstimo E de financiamento Internacionais Por entes públicos Ou privados Artigo 50 e 5 A concepção E a implantação De projetos Que tratem Do meio físico De transporte De informação E comunicação Inclusive De sistemas E tecnologias Da informação E comunicação E de outros Serviços Equipamentos E instalações Abertos ao público De uso público Ou privado De uso coletivo Tanto na zona urbana Como na rural Devem atender Aos princípios Do desenho universal Tendo como referência As normas De acessibilidade Parágrafo Primeiro O desenho universal Será sempre tomado Como regra De caráter geral Parágrafo Segundo Nas hipóteses Em que Comprovadamente O desenho universal Não possa ser Empreendido Deve ser Adotada Adaptação Razoável Parágrafo Terceiro Caberá Ao poder Público Promover A inclusão De conteúdos Temáticos Referentes Ao desenho universal Nas diretrizes Curriculares Da educação Profissional E tecnológica E do Ensino Superior E na Formação Das carreiras De estado Parágrafo Quarto Os programas Os projetos E as linhas E as linhas De pesquisa A serem Desenvolvidos Com o apoio De organismos Públicos De auxílio A pesquisa E de agências De fomento Deverão Deverão Incluir Temas Voltados Para o Desenho Universal Parágrafo Quinto Desde a Etapa De concepção As Políticas Públicas Deverão Considerar A adoção Do desenho Universal Artigos Cinquenta E seis A construção A reforma A ampliação Ou a mudança De uso De edificações Abertas Ao público De uso Público Ou privadas De uso Coletivo Deverão Ser Executadas De modo A serem Acessíveis Parágrafo Primeiro As entidades De fiscalização Profissional Das atividades De engenharia De arquitetura E correlatas Ao anotarem A responsabilidade Técnica De projetos Devem Exigir A responsabilidade Profissional Declarada De atendimento As regras De acessibilidade Previstas Em legislação E em normas Técnicas Pertinentes Parágrafo Segundo Para a aprovação O licenciamento Ou a emissão De certificado De projeto Executivo Arquitetônico Urbanístico E de instalações E equipamentos Temporários Ou permanentes E para o licenciamento Ou a emissão De certificado De conclusão De obra Ou de serviço Devem ser Atestado O atendimento As regras De acessibilidade Parágrafo Terceiro O poder Público Após Certificar A acessibilidade De edificação Ou de serviço Determinará A colocação Em espaços Ou em locais De ampla Visibilidade Do símbolo Internacional De acesso Na forma Prevista Em legislação E em normas Técnicas Correlatas Artigo 50 e 7 As edificações Públicas E privadas De uso Coletivo Já existentes Devem garantir Acessibilidade A pessoa Com deficiência Em todas As suas Dependências E serviços Tendo como Referência As normas De acessibilidade Vigentes Artigos 50 e 8 O projeto E a construção De edificação De uso Privado Multifamiliar Devem atender Aos preceitos De acessibilidade Na forma Na forma Regulamentar Parágrafo Primeiro As construtoras E incorporadoras Responsáveis Pelo Projeto E pela Construção Das Edificações A que se Refere O capute Deste Artigo Devem Asegurar Percentual Mínimo De suas Unidades Internamente Acessíveis Na forma Regulamentar Parágrafo Segundo É vedada A cobrança De valores Adicionais Para a Aquisição De unidades Internamente Acessíveis A que se Refere O Parágrafo Primeiro Deste Artigo Artigos 59 Em Qualquer Intervenção Nas Vias E nos Espaços Públicos O Poder Público E as Empresas Concessionárias Responsáveis Pela Execução Das Obras E dos Serviços Devem Garantir De forma Segura A fluidez Do Trânsito E a Livre Circulação E Acessibilidade Das Pessoas Durante E após Sua Execução Artigo 60 Orientam-se No que Couber Pelas Regras De Acessibilidade Previstas Em Legislação E Em Normas Técnicas Observado O Disposto Na Lei Número 10.098 De De Dezenove De De Dezembro De 2000 E A Lei Número 10.257 De 10 De Julho De 2001 1 E A Lei Número 12.587 De 3 De Janeiro De 2012 Dois pontos Inciso 1 Os Planos Diretores Municipais Os Planos Diretores De Transporte E Trânsito Os Planos De Mobilidade Urbana E Os Planos De Preservação De Sítios Históricos Elaborados Ou Atualizados A Partir Da Publicação Desta Lei Inciso 2 Os Códigos De Obras Os Códigos De Postura As Leis De Uso E Ocupação Do Solo E As Leis Do Sistema Viário Inciso 3 Os Estudos Prévios De Impacto De Vizinhança Inciso 4 As Atividades De Fiscalização E A Imposição De Sanções E Inciso 5 A Legislação Referente A Prevenção Contra Incêndio E Pânico Parágrafo Primeiro A Concessão E A Renovação De Alvará De Funcionamento Para Qualquer Atividade São Condicionadas A Observação E A Certificação Das Regras De Acessibilidade Parágrafo Segundo A Emissão De Carta De Habite-se Ou De Habilitação Equivalente E Sua Renovação Quando Esta Tiver Sido Emitida Anteriormente As Exigências De Acessibilidade É Condicionada A Observação E A Certificação Das Regras De Acessibilidade Artigos 61 A Formulação A Implementação E A Manutenção Das Ações De Acessibilidade Atenderão As Seguintes Premissas Básicas Dois Pontos Inciso 1 Eleição De Prioridades Elaboração De Cronograma E Reserva De Recursos Para Implementação Das Ações E Inciso 2 Planejamento Contínuo E Articulado Entre Os Setores Envolvidos Artigos 60 E 2 É Asegurado A Pessoa Com Deficiência Mediante Solicitação O Recebimento De Contas Boletos Recibos Extratos E Cobranças De Tributos Em Formato Acessível Leitura Da Lei Número 13.146 D D 6 De Julho De 2015 Institui A Lei Brasileira De Inclusão Da Pessoa Com Deficiência Abre Parênteses Estatuto Da Pessoa Com Deficiência Fecha Parênteses Projeto Audiobook Ou Livro Falado A Sua Voz Amiga A Voz Do Cidadão No Youtube Brasil E Facebook Brasil Locução Marisa Freneda Medeiros Locução Adão Fausto Pinto Medeiros Locução Edição E Sonoplastia Técnica Vinícius Freneda Medeiros Música 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 Música